O que não se enquadra nesses fases É vacilação, é vacilação E de volta eu tô na minha quebrada Liga a orelha, a ligada é siliconada Que hoje é revoada, festa, festa linda será? Vou passar antes de casar Lili cantou, vou dar um beijo na negra Que fortaleceu, me ajudou Lili cantou, obrigado meu Deus Obrigado Senhor Lili cantou, vou dar um beijo na negra Que fortaleceu, me ajudou Lili cantou, obrigado meu Deus Obrigado Senhor Faça minha oração e vou firmar o meu bom Na direção do progresso Vários de ali trancafiado Preso no quadrado Por vários aliados, sangue bom O que não se enquadra nesses fases É vacilação, é vacilação E de volta eu tô na minha quebrada Liga a orelha, a ligada é siliconada Que hoje é revoada, festa, festa linda será? Vou passar antes de casar Lili cantou, vou dar um beijo na negra Que fortaleceu, me ajudou Lili cantou, obrigado meu Deus Obrigado Senhor Lili cantou, Lili cantou, vou dar um beijo na negra Que fortaleceu, me ajudou Lili cantou, obrigado meu Deus Obrigado Senhor artifactando o sábio próximo Ave Maria, tinha que Илиar Ave Maria, tinha que ser onde a orelha Ave Maria, tinha que ser onde a orelha Ave Maria, tinha que ser onde a orelha Ísseользi toleratea